No horizonte, o Santuário de Santa Rita já faz parte de Cássia e pelas ruas da cidade, à espera da inauguração. O comerciante Andrew é devoto de Santa Rita e conta os dias para a grande cerimônia. Eu acho que isso é um momento de fé, vamos falar assim, uma coisa estrondosa para todo mundo. Eu acho que vai, de fato, fazer uma diferença para a gente poder se apegar um pouco mais daqui para frente. É um bom motivo para todo mundo ter um pouco mais de fé. O Santuário ocupa uma área de 180 mil metros quadrados. Para construir a estrutura, foram gastos 400 mil metros cúbicos de terra, 6 mil metros cúbicos de concreto, 500 mil tijolos, 50 mil sacos de cimento, 500 mil toneladas de areia e pedra, 60 mil metros quadrados de asfalto e 100 quilômetros de cabo elétrico. Ele é dividido na igreja principal, que ela tem 70 de largura e 100 metros de comprimento, por 10 de altura, capacidade para 5 mil pessoas sentadas e 2 mil em pé. Aí nós temos as edificações anexas, que dão suporte à igreja, que são os sanitários masculino e feminino, vestiário masculino e feminino, a casa dos padres, que tem sete suítes. O espaço abriga também um centro comercial e a réplica da casa de Santa Rita, que vai poder ser visitada pelos fiéis. Nós estamos agora em fase final de acabamento, parte de pintura, os lojistas, os locatários estão trabalhando nas suas lojas, personalizando elas, fazendo a parte de acabamento. E nós estamos fazendo também agora a Avenida Doutor Tito, que está em fase de preparação para receber a camada de asfalto e, futuramente, a iluminação pública. Falta menos de um mês para a inauguração do maior santuário do mundo dedicado à Santa Rita de Cássia. Obras em fase final para receber mais de 150 mil pessoas nos dias 20, 21 e 22 de maio. Expectativa grande para os dias que vão marcar a história da região. Serão três dias festivos que nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos uns com os outros, irmãos e irmãs, e aqui vivermos experiências fecundas de fé. Missas ao longo destes três dias em vários horários, adoração ao Santíssimo e um show católico para que os nossos irmãos e irmãs reunidos, reunidas, se alegrem no Senhor. Segundo o secretário municipal de turismo, com tantos devotos chegando, o setor de hospedagem já está lotado e essa deve ser a tendência a partir da inauguração. Várias pessoas ligam na Secretaria de Turismo procurando informações sobre hotéis, pousadas e até mesmo casas de aluguéis por temporada. Estamos abastecendo o site de turismo do município, que tem todas essas informações do inventário turístico e dia a dia também surgindo novas ofertas de pessoas, munícipes e até mesmo pessoas da região procurando nos informar da disponibilidade em estar acolhendo os turistas que virão para os dias 20, 21 e 22 de maio. A imensidão de uma obra que nasceu pela fé e que vai se tornar a casa de tantos devotos de Santa Rita. O santuário é uma casa de oração, é um lugar onde todos os fiéis devem sentir-se acolhidos. Em qualquer santuário que estejam, entendam que a fé aponta sempre para a pessoa de Jesus Cristo. E aqui uma devoção tão bonita à Santa Rita de Cássia, ela que com a vida aponta para Jesus Cristo e mostra-nos que quando nós temos fé, quando nós perseveramos na oração, Deus sempre reserva grandes propósitos para a nossa vida. Então este santuário, agora dedicado à Santa Rita de Cássia, deverá levar muitos fiéis a uma transformação de vida e sem dúvida contar com a intercessão de Santa Rita, a santa das causas impossíveis. Acesse o nosso site www.santa Rita de Cássia